Olá meus queridos amigos, minhas queridas amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo que eu preparei para vocês. E hoje eu vou falar sobre uma moeda que tem uma importância muito histórica para o Brasil. Isso mesmo, porque aqui, além de eu falar de numismática, eu trago relíquias históricas, eu falo da história das moedas, das cédulas. Então eu montei um cenário aqui, porque essa moeda de 200 réis de 1932, ela marca a abertura dos portos, o início da navegação do Brasil com a vinda da família real para o Brasil. Onde o Brasil deixa de ser colônia e se torna o Reino Unido de Portugal. Então eles partiram de Portugal para cá em 29 de novembro de 1807, certo? E depois de 54 dias, chegaram em Salvador, 22 de janeiro de 1808. E quando se fala em família real, pensa que é só a família real, mas veio muitos portugueses, veio 15 mil pessoas divididas em 14 navios. E ele trouxe com tudo isso, a criação do Banco do Brasil em 12 de outubro de 1808, o início da atividade da imprensa Régio em 1810, a abertura da academia militar em 1810, inauguração da primeira biblioteca em solo nacional. E tudo isso teve um responsável, Dom João VI. Por isso que eu trouxe essa cédula da primeira estampa, da segunda estampa e aqui da primeira estampa com carimbo de conversão de 500 cruzeiros para 50 cruzeiros novos. Então essa moeda marca os 400 anos ou quartos que a gente tem na área da colonização no Brasil e aqui o símbolo dos navios, comemorando assim também a abertura dos portos. Então estou chegando bem perto para conhecer a moeda, que assim fica bacana, 1532, 1932. Aqui está o gravador, do lado aqui, bem pequenininho, as iniciais e já aqui, o aniversário também tem dentro do globo aqui. Aqui Arlindo Bastos e aqui Calmon Barreto. Então aqui é uma moeda de bordo liso, padrão dela, é padrão medalha, então não é moeda reverso invertido, tá? A palavra Brasil tem que estar aqui embaixo, tem que gerar ela no sentido horizontal, certo? Então a moeda tem que aparecer aqui as cruzes de malta nas caravelas, tá vendo? Para ser uma moeda em condições de venda, de negociação. Essa moeda faz parte da coleção Vicentina. É uma moeda em cupro níquel, tá? Uma moeda de cunhagem, de tiaras relativamente baixas, 596.214 peças. Então aqui no catálogo os detalhes da moeda, se quiserem ler aqui, da casa da moeda do Rio de Janeiro, certo? Tudo a respeito dela e abaixo a quantidade de cunhas de seu valor. Vale uma MBC em torno de 20 reais. Soberba, já pula para 60, é uma flor de cunho, 150 reais. Então tá aí pessoal, a moedinha de 200 reais de 1932. Seus valores, quantidade de tiragem e suas histórias. É uma moedinha que não é tão fácil de encontrar ela, bem difícil. Fica a ser, não rara, mas escassa essa moeda. Embora alguns catálogos mostrem essa moeda com valores assim, nessas condições aqui, 60 reais. Uma soberba, mas essa moeda não deve ser vendida por menos do que 100 reais, devido a sua escassez. Então preste atenção, essa moeda aqui teve menos tiragem do que a moeda do DH de 1 real de 98. Então ela não pode valer, mesmo que ela não tenha demanda, não tenha procura, ela não pode valer tão pouco em relação a essa moeda que eu mencionei agora. E também pela sua longevidade, moedas que vai fazer o ano que vem 90 anos, muitas se perderam no Brasil afora. Então obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo pessoal.